Música E agora eu estou aqui com o DJ Felipe Lira e Rodolfo Gravati Gente, lindos né? Olha só que delícia, chega aqui mais perto Vocês estão com vergonha? É meio tímido assim Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus, nessa festa linda tá ótimo Fervendo o palco, vamos lá Tudo bom? Tudo bem, tudo bem Bom, vocês vão tocar já já aqui na Eufórica E Eufórica tá fazendo um ano, né? Como que é esse sentimento de fazer um ano nessa festa? Eu acho que a comemoração é sempre bem-vinda E a gente tem sido escolhido pra estar no line de comemoração de um ano Ao lado da Vanessa, ao lado da Lorena É uma gratificação pra gente E a gente espera devolver isso pro público E pra você, como que é esse sentimento? Olha, a gente fica muito honrado de receber um convite desse Ainda mais uma festa dessa, né? Um ano de Eufórica Então a gente vai poder fazer um trabalho juntos aqui Mostrar a nossa energia aqui e transmitir isso pra galera Bom, gente, prêmio DNA da balada Eles dois estão concorrendo em duas categorias Como melhor DJ e melhor DJ dupla ou grupo E aí, gente, pede pra votar em vocês agora? Pois é, a gente chegou aqui com essa notícia A gente chegou aqui com essa notícia Veio pego de surpresa Aliás, primeiramente parabéns Eu dei na balada por essa premiação Que seja a primeira de muitas Que seja bem-vinda E a gente agradece A gente se lusoneado Parabéns E volta aí na gente A gente tá em duas categorias E ainda mais com essa parceria Que eu nem posso falar assim Meu irmão, amizade Dois anos de projeto, né? Dois anos de projeto Dois anos de Housebox Que é um projeto Que a gente tem com muito carinho E a gente espera A gente tá feliz De ter sido indicado Que vocês tenham curtido Isso é só Isso aí Prêmio DNA da balada .com.br Acesse lá e volta Valeu Eu sou o DJ Felipe Lira E também tô no DNA da balada .com.br Eu sou o DJ Rodolfo Fravati E tô no DNA da balada .com.br .com.br .com.br